Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Action Films Reviews e hoje eu vou apresentar para vocês o 2-pack da Mania e do Venom Space Knight pela linha Marvel Legends da Hasbro. E aí galera, preparados para o nosso review? Mas antes, roda a vinheta! Galera, passando para deixar um recado para vocês que curtem mangás e animes e sempre tiveram vontade de desenhar seus personagens favoritos. Então o método Fanart 3.0 foi feito para vocês. O curso foi criado pela professora Mayara Rodrigues, que ajudou mais de 100 mil pessoas de todas as idades a realizarem o sonho de aprenderem a desenhar. Então, se vocês tiverem interesse, cliquem no link que está na descrição para maiores informações. Bom galera, vamos dar uma olhada na embalagem aqui para olhar os detalhes, né? Como vocês podem ver, essa embalagem ainda era o padrão antigo, né? Onde você não conseguia ver as figuras, né? Só tem uma imagem aqui das figuras, certo? O logo aqui do Venom na Space Knight, certo? Na parte de cima aqui nós temos o símbolo do Venom. Nessa lateral uma imagem aqui das figuras, tá? Do outro lado uma imagem dos personagens, né? Nos quadrinhos, certo? E na parte de trás nós temos as figuras, né? E outras poses. E os essas que acompanham aqui a figura, né? Do Venom Space Knight aqui, certo? Basicamente é isso. Então galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa rapidinho aqui. Vou tirar as figuras aqui da embalagem, né? E já volto para a gente continuar o nosso review, beleza? Então até daqui a pouco, galera. Bom galera, figura já fora da embalagem, como vocês podem ver, né? E como também vocês podem ver, só o Venom, né? Que veio com extras, né? A mania não veio com nenhum extra. Então, não vou fazer nenhum corte, tá? Vou mostrar aqui os extras do Venom, né? São essas extensões aqui, né? Simulando aqui o poder do simbionte, né? Certo? Como se fossem essas presas aqui, nessas garras, certo? Mostrar a outra também, certo? Bem legal, viu galera? Bem legal mesmo, certo? Como vocês podem ver aqui. E ele também vem, né? Com essa rede aqui, né? Mostrando os dentes, né? Como vocês podem ver. Certo? Bem legal mesmo. Tá certo? Bom galera, como é de costume aqui no canal, eu sempre gosto de falar um pouco sobre a origem dos personagens, né? Vou tentar ser o mais rápido possível, então vamos lá. Começar aqui pela mania, né? Na verdade, a mania, ela traça-se de um clone, né? Do Venom, né? Que foi criado a partir, né? De um pedaço da língua do Venom, quando ele ainda, né? O simbionte era ligado ao Ed Brock. Certo? Que é uma fundação, né? Na verdade, uma corporação chamada Ararat, queria usar o simbionte, né? Para exterminar todos os humanos, né? Toda a vida na Terra, certo? A princípio, né? O clone, né? Ia lutar com o Venom original para o destruir, né? No caso, na época, ainda estava ligado ao Ed Brock. Mas acabou que o clone acabou se fundindo ao Venom original, né? Tornando o Venom ainda mais poderoso. Aí, essa ideia acabou, né? Passou algum tempo, né? E não foi seguida adiante, né? Só que aí, o simbionte estava ligado, na época, ao Flash Thompson, certo? Que agia como o agente Venom, já na época, né? E nesse período, ele estava dando aula, né? Como professor substituto de educação física, na Filadélfia, né? Quando o vilão, o Jack O'Lanter, né? Aquele vilão com a cabeça de abóbora, né? Tentou matar, né? Um dos seus alunos, né? Chamado Andy Benton, né? E acidentalmente, né? Quando o Flash tentou ajudar, né? Esse aluno, Ele se ligou, ele ligou o clone dele, né? A Andy, né? Pra tentar protegê-la. E aí, surgiu, né? A mania. Beleza? E já no caso, né? Dessa fase aqui, né? Do Space Knight, Venom, né? Foi um período que o Flash Thompson Se uniu aos guardiões da galáxia E foi viver algumas aventuras no espaço E na minha opinião, galera Essa fase do simbionte ligado com o Flash no espaço Foi uma das melhores Porque a gente ficou sabendo mais sobre A origem, né? Do simbionte e da raça dele, os Klintar Certo? Então, foi uma fase que eu gosto bastante Assim, na minha humilde opinião Eu prefiro o simbionte ligado ao Flash Do que com o Ed Brock Pra falar a verdade pra vocês Certo? E só pra terminar aqui, galera No caso da mania Ela apareceu pela primeira vez Em Venom, volume 2, número 38 Isso em julho de 2013 E o Venom, como Nessa fase, né? Space Knight Apareceu pela primeira vez Em Venom Space Knight, número 1 Isso em janeiro de 2016 Beleza? Bom, galera Agora eu vou mostrar as figuras mais de perto Vamos começar pelas damas primeiro, né? Começar aqui com a mania Que tá muito legal Eu queria muito essa figura, viu? Achei muito bem detalhada Os detalhes aqui das costas, né? O braço Como vocês podem ver Não tem pino Certo? Tem uns detalhes meio arrocheados aqui, né? Do braço Detalhes aqui dos espinhos, né? Tá bem legal mesmo Certo? Muito legal mesmo, né? Curti bastante mesmo aqui Essa figura da mania, viu? Os detalhes aqui das pernas, né? Os espinhos Também, né? Vocês podem ver que tem um tom meio arrocheado, né? A bota dela aqui tá muito legal Bem legal mesmo, viu? Curti bastante mesmo essa figura, viu? Muito bonita mesmo Certo? E agora, né? O Venom aqui na sua Form Space Knight, né? Como vocês podem ver Já tinha saído nessa figura, né? Era um abafe Certo? Depois eu vou até fazer o comparativo Com a... Eu tenho, né? Abafe também Só pra mostrar pra vocês, né? Mas olhando assim Pra mim não mudou nada, viu? Tá igualzinho A única diferença mesmo É que essa figura nova aqui Ela tem os extras Mas no geral é igualzinho Certo? A minha já veio com detalhe aqui Na pintura Certo? Aí vocês podem olhar o rosto, né? Os detalhes aqui, né? Do emblema aqui dos guardiões Da galáxia, né? O braço As costas aqui Aí nós temos os detalhes, né? Aqui do braço Das mãos aqui, né? Tá bem legal também, viu? Apesar de uns probleminhas na pintura, né? Mas é uma figura bem legal também, viu? Os detalhes aqui, né? Da parte de trás das pernas Mas também É uma figura bem legal Tá certo? Bom, galera Agora vamos dar uma olhada Nas articulações das figuras Mas antes Vamos medir a altura delas Vamos lá Começar pelas damas primeiro, né? Vamos lá Ver a altura da mania aqui Vamos lá Bom, a figura Até a pontinha aqui Do cabelo espetado dela, né? Tem 15,5 cm, tá? E o Space Venom Tem 19,5 cm Quase 20 cm aqui, viu, galera? Certo? E agora sim as articulações, né? Mais uma vez aqui Começando pelas damas, né? Começar pela head Giro completo Lá vai isso aqui Pra frente E vai isso aqui Pra trás Aí tem um pouquinho De jogo lateral Os braços Tem boa amplitude, né? Como vocês podem ver Tem o giro completo E aí, ó Galera Rotação no bíceps Como eu disse Também Sem pinos E articulação dupla Do cotovelo Ponto positivo Pra rasbro, né? E a mão Pra baixo Pra cima E o giro no próprio eixo Como vocês podem ver Mexe aqui, né? A pulseira aqui Da mania, tá? Aí nós temos Aqui o jogo Do tronco, né? Você consegue Girar completo Não vai muito Pra frente, tá? Galera Bem pouquinho Não tem Articulação na cintura Essa parte aqui Do cinto dela Também é solto, tá? Certo? A perna Vai isso aqui Pra frente Pra trás A própria escultura, né? No caso do corpo Também limita Tem aqui O giro da coxa Certo? Articulação dupla Do joelho Não tem o giro Aqui na altura Da canela, né? O pé Pra baixo Pra cima E tem O jogo Lateral Aqui Certo? De cuidado Aqui com os espinhos Que eles deixam Umas marcas Aqui no dedo Viu? Pra quem tiver A figura Tem que tomar Tem que tomar Um pouquinho De cuidado Certo? E agora O V no Space Knight Aqui, né? Vamos lá Cabeça Giro completo Vai isso aqui Pra frente E vai isso aqui Pra trás Tem um joguinho Lateral Os braços Só isso Tá, galera? Cada escultura Da figura, né? Muito grandona Você tem o giro Tá? Tem a rotação Na altura do bíceps Articulação Simples No cotovelo Justamente por causa Da escultura Da figura Ela tem Pino, né? Ainda A mão Também pra baixo Pra cima E o giro No próprio eixo A parte aqui Do tronco, né? Vai isso aqui Pra frente E vai isso aqui Pra trás, tá? Tem o giro Completo Aqui na cintura As pernas Tem essa amplitude Certo? 90 graus Pra frente Pra trás Já fica limitado Também Com a da escultura Da figura Tem o giro Aqui Na altura Da coxa, né? Aí A articulação Dupla No joelho Tá? Aqui também Não tem Rotação Na altura Da canela E o pé Pra baixo Pra cima Tá um pouco Duro Mas vai Tá? E o jogo Lateral Certo? Não sei Não sei Se eu cheguei A mostrar, né? Mas a amplitude Das pernas É essa Tá, galera? Duvendo E deixa eu tentar Mostrar agora Da mania Aqui Que eu acho Que eu esqueci Também Mas vamos lá, né? Volta rapidinho Aqui na mania Então ela tem Uma boa amplitude Tá, galera? Achei bem legal Mesmo Certo? Mas é isso Beleza? Bom, galera Continuando aqui O nosso review Como eu disse Eu ia fazer O comparativo Com a minha Versão Buff Do Space Venom, né? Então eu vou tirar A mania Um pouquinho Aqui de cena Só pra mostrar Esse comparativo Pra vocês, tá? Então como vocês Podem ver aqui Certo? Aqui A esquerda Aqui É a Baffe, né? E aqui É a figura Que vem No Tupac Com a mania, né? Assim Olhando Logo de cara Galera É a mesma figura Tá? É a mesma figura Sem pôr Nem tirar Com essa Red, né? Não sei se eu consigo Enquadrar os dois Mas olhando Assim É a mesma figura Tá, galera? O que muda Mesmo É a pintura Do branco Tá? Eu confesso Pra vocês Que a pintura Da Baffe Tá melhor Tá melhor Do que A do Tupac A minha Além de ter vindo Com os defeitos De pintura, né? Eu achei Que o branco Também não Tá Tá bem Legal não Eu curti mais A da Baffe Mesmo Viu Mas No geral Né? Você pode ver Que tem uma diferença Também, né? No símbolo Aqui, né? No azul Tá? Mas De resto Assim É a mesma Figura Tá, galera? Igualzinho Mesmo Viu? Aí As pernas Né? Tá? Mostrar As costas Também Mas é Igualzinho Mesmo Viu? Só muda O mesmo Tom do branco Aqui E como eu disse Eu prefiro A pintura Da Baffe Tá melhor Do que A da Do que A figura Que vem No Tupac Pelo menos Na minha opinião Certo? Mas Basicamente É isso Beleza, galera? Bom, galera Antes de partir Para as minhas Considerações Finais, né? Eu fiz a troca Já da Red Que vem Também Como extra E os acessórios Já coloquei Aqui nos braços Do Venom Só mostrar A red Mais de perto Com os dentes Aqui de fora Eu não acompanhei A direção, né? Como vocês podem ver Um joguinho E aqui os acessórios É só encaixar Tá, galera? Não tem nada Demais não É só um encaixe mesmo Certo? Então basicamente É isso aqui Certo? Aí vocês conseguem ver Os acessórios Fica bem legal Mesma coisa Esse acessório Do outro braço Certo? Então é só encaixado Vai ficar bem legal Mesmo na figura Né? Aí você pode Posear aqui Do jeito que você quiser Aí fica bem legal Mesmo Certo? Mas é isso Beleza, galera? Bom, galera Agora partindo Para as minhas Considerações finais Assim No geral Eu curti bastante O 2-pack Tá? Assim Para mim O que chama mais atenção Realmente É a figura da mania Né? Eu só acho Que ela podia ter vindo Com mais acessórios Certo? E também Vim com a articulação Aqui na altura Do abdômen Né? Igual a figura Da viúva negra Nova, né? Para ter mais Agilidade, né? Curtir Que ela Tem a articulação Duplo nos braços Sem pinos Achei bem legal Mesmo Viu? Figura Uma escultura Sim, pelo menos Essa parte aqui Exclusiva Para ela Achei bem legal Mas ela podia ter vindo Com mais acessórios Acho que pecou Nisso E a figura Do Space Venom Eu curti Os extras Que vieram Mas realmente Eu acho Que não Podia ter vindo Esse 2-pack Podia ser a mania Junto com Uma versão nova Do agente Venom Acho que Casaria melhor Porque realmente A figura Do Space Venom A gente já teve Abafe E o que eles fizeram De diferente Foi os extras Que eles acrescentaram Mas é a mesma figura E essa No meu caso Eu achei que eles Pecaram na pintura Principalmente A parte branca Acho que eles Pecaram um pouco Então eu não vejo Muita razão Por terem Relançado Essa figura Apenas com extras Mas para quem Não tem O 2-pack Realmente É uma grande Aquisição E como eu disse Eu peguei Esse 2-pack Para mim Mais pela figura Da mania Mas agora Como eu fiquei Com dois Space Venom Eu ainda vou Decidir o que Eu vou fazer Com ele Não sei se eu vou Ficar com as duas Figuras Deixar uma Assim A outra Com a outra Versão Ou vender Uma delas Ainda estou Decidindo Mas para quem Não tem Como eu disse É uma aquisição Muito bem vinda Na coleção Beleza Bom galera Então é isso Espero que vocês Tenham curtido O review Tanto quanto Eu curto Fazer E eu vou pedir Como eu sempre Peço aqui no canal A força de vocês Curtindo Comentando Compartilhando O vídeo Com seus amigos Porque isso Ajuda demais O canal A crescer Beleza Então era isso Galera E nos vemos Nos próximos reviews Até mais